Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristina Taborda e hoje eu vim com uma delícia aí para você se deliciar nessa Páscoa. Quem disse que você não pode comer um chocolate agora nessa Páscoa, hein? Ah, mas esse chocolate que eu vou estar fazendo aqui hoje, especialmente para vocês, esse vocês podem comer, porque esse daqui não tem açúcar, meus amores. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa delícia. Querem aprender? Então, vem comigo! Nós vamos precisar aqui, ó. Estou com duas colheres de sopa de óleo de coco. Se o óleo de coco de vocês estiverem durinho aí, né? Que às vezes fica durinho ele, é só levar 30 segundos no micro-ondas que ele fique assim, ó, tá? Então, duas colheres de sopa de óleo de coco, duas colheres de sopa de açúcar eritritol E aqui, duas colheres de sopa de chocolate 100% cacau. Tem que ser 100% cacau, tá, meus amores? Sem açúcar. Então, vamos lá. Vamos... Vou estar aqui despejando o óleo de coco. O nosso açúcar. Vocês têm alguma, assim, preferência para algum tipo de açúcar adoçante aí da preferência de vocês, né? Também dá, né? Eu estou utilizando aqui o açúcar eritritol. Vamos dar uma mexidinha aqui agora no açúcar e óleo de coco. E aí, agora a gente vai despejar aqui o nosso chocolate 100% cacau. Não podemos desperdiçar nada, né, meus amores? Está tudo muito caro. Então, vamos agora só mexer aqui todos os nossos ingredientes, ó, para o nosso chocolate. É só misturar muito bem. Já está bem misturadinho, olhem aqui, meus amores. Agora eu vou pegar aqui... Essa xícara... E vou despejar aqui esse conteúdo aqui nesta xícara. Vai ficar bem mais fácil para a gente estar colocando na nossa forma esse nosso chocolate aqui. Só para não sujar, não fazer bagunça, tá? Eu estou colocando aqui nesta xícara só para ficar mais fácil. Já coloquei aqui na xícara o nosso chocolate. Agora estou aqui, ó, com esta forminha de coração de acetato da BWB, na numeração 25. Ó, como vocês podem ver aí, ó. É tudo cheio de coraçãozinhos. E vou estar aí fazendo o chocolate aqui nesta forminha, tá? E também estou aqui, meus amores, com... Aqui eu acho que tenho umas 100 gramas de amendoim. É bem pouquinho, né? Muito não. Para a gente estar colocando no nosso chocolate também, né? Eu gosto, né, de chocolate com amendoim. Fica tão gostoso, né? E se por acaso vocês não gostarem aí de amendoim, né? Vocês podem estar colocando castanha, né? Uva passa. Aí, do jeitinho que vocês gostam, vocês podem estar montando aí o chocolatinho de vocês, tá certo? Então, vou estar colocando aqui. Ó, vou fazendo assim, ó, meus amores. Coloca assim. Tá dando pra vocês verem? Ó, como faz sujeirinha. Tá vendo? É normal acontecer isso, né? E a gente vai ter que ir passando a colher assim. Vocês vão preenchendo toda a cavidade aqui do coraçãozinho, né? Ó. É bem simples, não é difícil. Só faz um pouquinho de sujeira, meus amores, mas o chocolate é assim mesmo, né? Trabalhar com chocolate. Ele faz um pouquinho de sujeira. Ele derrama bastante, né? E é só ir preenchendo aqui a forminha, ó. Aí. Derramou ele um pouquinho, mas aí a gente limpa. E agora, com o nosso amendoim, a gente vai colocando assim, ó, os nossos amendoizinhos aqui no nosso chocolate. Vocês colocam aí o tanto que vocês gostam, né? Eu gosto de colocar bastantinho, assim, pra ficar bem cheinho da amendoim aqui. Tá dando pra vocês verem aí direitinho, eu já mostro mais de pertinho pra vocês, tá? É bem fácil de fazer esse chocolate aqui. E vocês vão ver como é que ele vai ficar. Ah, e daí fica aí juntinho comigo até o final, pra vocês verem que eu vou fazer aqui uma caixinha pra gente tá presenteando, né? Pra gente presentear aí alguém que não possa comer doce, né? Açúcar. Então, eu vou tá até fazendo uma dica, mostrando, né? Uma dica pra vocês aí de uma embalagem também. Vocês podem tá fazendo esse chocolate aqui pra presentear agora. Nessa Páscoa que já tá chegando, né, meus amores? Eu adoro me trazer essas receitinhas aqui bem práticas e fáceis pra vocês aí. Eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão gostar, né? E vão indicar também, né? Vão compartilhar aí. Fico muito feliz e agradecida por todos vocês que sempre estão aqui comigo. E se você já tá gostando aí dessa receitinha, dessa dica, já deixa aquele joinha aí, hein? Não esquece também de ativar o sininho das notificações. E se por acaso você não é inscrito aqui no canal, eu te convido você a se inscrever. Pra você não perder nenhuma novidade por aqui, tá certo? E olha aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou todo preenchido, né? E aqui dos ladinhos que pingou, eu vou só limpar. Olha aqui, ó. Que bonito que ficaram, né? Olha aí, meus amores. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui nessa forma. E daí eu vou só levar ali na geladeira e deixar assim que ele ficar, que a forminha ficar opaca. Que eu vejo que ela já tá bem opaca a forminha. Aí já está prontinho, já dá pra gente tirar da geladeira. E eu vim aqui mostrando pra vocês tudinho as nossas embalagens para o nosso presente aí, né? Então, vamos lá. Vamos levar pra gelar. Prontinho, meus amores. Ficou ali 20 minutinhos, ó. Na geladeira. Quando ela ficar assim opaca, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Lá vai ficar opaca a forminha, né? Aí já dá pra tirar. Agora aqui em cima desse papel aqui, esse guardanapo, a gente vai só fazendo assim, ó. Que o nosso chocolate daí sai com facilidade, ó. Que vai assim, pressionando assim com a mão, ó. A nossa forminha. E o nosso chocolate, ele vai saindo certinho da nossa forma, ó. Vai entrando o ar aqui na forminha. E o chocolate, ele vai se desgrudando, ó. É bem fácil, fácil. Só tem que cuidar com... Não fazer com muita força, senão estraga a forminha, né? Meus amores, ó. Saiu certinho aqui os nossos chocolatinhos, ó. Vou pegar aqui um e mostrar pra vocês que lindo que ele fica, ó. Meus amores. Tá dando pra vocês verem, ó. Que gracinha, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês que eu tô aqui com papel chumbo, ó. Cortei assim, esse papel chumbo. Em quadradinhos, né? E tô aqui também com o papel alumínio, ó. Dá pra enrolar no papel chumbo ou no papel alumínio, tá certo? Vou enrolar aqui pra vocês verem que gracinha que vai ficar. É bem fácil. É só colocar aqui o nosso chocolate assim, ó. Liradinho assim. A gente pega uma ponta aqui, pega outra pontinha aqui. E fecha assim, ó. Olha que bonitinho que ele vai ficando, ó. Bem fácil, né? Vou fazer um aqui com papel alumínio, ó. Vocês vão colocar ele desse lado assim. E pega essa ponta, pega essa ponta e essa. Essa outra aqui. E fica perfeito, ó. Bem fechadinho, né? Vou tá fazendo em todos aqui. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Ó, pegar desse ladinho assim. Pega uma ponta aqui. Essa outra. E fecha bem facinho, né? De trabalhar com esse papel chumbo aqui, papel alumínio, né? Que bonitinho que ele fica, ó. Meus amores, pra presentear, hein? Que gracinha, né? Vou enrolar todos aqui. Olha que lindo que eles ficaram, meus amores. Todos bem embaladinhos, olha. Que graça que ficam, né? Agora a gente vai colocar eles na embalagem. Pra gente tá aí presenteando, né? Você que quer presentear alguém aí nessa Páscoa. Vou dar essa dica aí pra vocês, tá bom? Agora eu vou tirar aqui a minha lupa. Então, eu estou aqui com esse pacote de palha, ó. Vou pegar aqui um pouquinho dessa palha. E vou colocar aqui dentro dessa caixinha, ó. Então, essa caixinha aqui, ó, meus amores. Qualquer casa de embalagem vocês vão encontrar. Tá vendo, ó? Essa aqui é a tampinha dela, né? Aí eu vou tá colocando essas palhas aqui dentro. Arrumando bem, arrumadinha aqui. É uma dica muito boa, hein? Pra você tá presenteando. E não fica caro, né? Você mesma pode fazer do seu jeitinho. E tá presenteando aí uma pessoa nessa Páscoa, né? Ó, já coloquei aqui a palha. Já arrumei bem, arrumadinha. Agora vamos colocar aqui o nosso chocolate. Ó, aí vocês vão arrumando assim o chocolatinho. E essa receita me renderam 12 chocolatinhos aqui desse decoraçãozinho, tá? Se vocês não quiserem decoração, vocês podem comprar outra forminha, né? Que tem várias forminhas de... Tem forminhas de... De uns quadradinhos também, né? Umas bolinhas. Aí vocês... Escolhem o formato, né? Que vocês mais gostam. Eu coloquei assim um... Uma cor de cada aqui pra ficar bem bonitinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Que lindo, né? Já sobrou esses aqui. E agora a gente vai fechar aqui a nossa caixinha. Bem bonita. Com os nossos corações. Olha que linda que fica, né? Que chique, né? Ótimo. Que aquela cega não tá focando direito. Olha, meus amores. Que bonita, né? Então, eu estou aqui com esse barbante aqui de sisal, ó. Daquele saco de sisal, né? Peguei ali, ó. Do saco que eu tenho. E mais essa fita aqui de cetim. Essa fitinha de cetim também vocês encontram. Tem casos de festa, armarinhos, né? Então, eu vou tá nos colocando as duas juntas aqui. Pra gente tá colocando aí... Na nossa embalagem aqui, né? Aí a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer um laço aqui. Se vocês forem presentear... Por exemplo, uma pessoa masculina, né? Vocês podem mudar também a cor do papel chumbo ali do chocolate. Colocar azul também. O lacinho aqui vocês podem colocar azul, né? Ou verde também, fica bacana, né? Ou nesse tom, assim, também dá pra presentear também, né? Tanto masculino como no feminino, né? Ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui uma outra ideia bacana também... Que eu sei que vocês vão gostar. Tá? Ó. Estou com esse... Você quer... Sabe aquelas embalagens, meus amores, de brigadeiro? Ó. Que vocês dobram assim... Daí formam uma... Uma caixinha que a gente tá colocando docinho aqui. Esse aqui, ó. Eu vou abrir ele assim. Deixa eu só pegar aqui... A tesoura. Ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer um coração aqui... Pra gente... Colocar aqui nessa nossa caixinha, ó. Tem quatro pontas aqui que vocês vão fazer. Vamos cortar aqui essa ponta. Ó. Cortei essa ponta. E vou virar e vou cortar essa outra ponta aqui. Ó. Ficou um coração. Que bacana, né? E agora, com... Esse furador aqui, vou fazer um furinho bem aqui na ponta. Bem aqui nessa pontinha do coração aqui. É, bem aqui. Eu quero um furinho aqui. Ó. Fiz um furo. Estou aqui com esse barbantezinho aqui, ó. Ele é bem brilhosinho. Casa de festa, aí vocês me encontram também. Vou passar aqui dentro. Ó. E vou tá amarrando aqui. Nesse nosso lacinho aqui, ó. Essa nossa fitinha. Olha que lindo que já ficou, hein? Olha, meus amores. E aí, aqui, vocês vão escrever, né? Uma mensagem bem legal, bem bacana aí. Pra pessoa que você vai presentear aí nessa Páscoa, ó. Que lindo, né? E aí, aqui, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver. Então, meus amores, gostaram dessa delícia desse chocolate aí que você vai poder comer à vontade, né? Sem culpa nenhuma. Espero muito que vocês tenham gostado, hein? Que lindo que ficou, né, meus amores? Olha, que graça! Até pra presentear, né? Então, meus amores, deixa eu só comentar um pouquinho aqui com vocês que se vocês tirarem da geladeira e ele tiver meio mole a hora de vocês desenformarem, é porque ainda não atingiu, não chegou ao ponto certo, né? Aí vocês levam novamente lá da geladeira que ele vai ficar certinho, tá? E na hora de manusear ele ali com o papel chumbo ou papel milho, né? Ele vai ficar meio mole, assim, porque ele não é o chocolate mesmo, é esse que a gente trabalha, né? Chocolate fracionado, chocolate nobre, né? Ele é feito com apenas um pó ali, né? 100% cacau. Então, e depois que vocês enrolarem ele tudo certinho no papel chumbo ou papel alumínio, vocês mantêm ele sempre na geladeira. Deu aquela vontade de comer aquele chocolate? Você escolhe na mochiladeira e deixa ele lá, guardadinho lá, que ele vai estar perfeito, delicioso pra vocês consumirem aí nessa Páscoa, certo? E se você for presentear alguém, já avisa, né, que sempre tem que manter ele sempre refrigerado, tá certo, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa dica aí, né? Dessa receitinha desse chocolate que você vai poder comer aí à vontade, né? E pode escolher o sabor aí que vocês quiserem, tá colocando ali no meio de chocolate que vai ficar, ó, uma delícia. Meu muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo, né, juntinho. Quero agradecer muito aqui do coração, meu muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!